Olá a todas e todos sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada gostaria de lembrar já de partida que o projeto como um todo está presente no site caixavazada.com e eu vou deixar o endereço do site aqui na descrição do vídeo é hoje eu quero tratar com vocês de um assunto que tem uma certa repercussão midiática em particular em rede social eu acredito que se relaciona a decisão do veterano ator estênio garcia de fazer um processo de harmonização facial e o resultado que ele encontrou vamos assim trouxe aí uma certa comoção né e evidentemente o meu propósito aqui não é o dia de julgar de avaliar o que fez o estênio garcia o que resultou da sua iniciativa por outro lado esse tema me interessa muito como start para discutir é uma questão muito importante na sociedade contemporânea se refere ao fato de que nós temos extrema dificuldade em envelhecer só para a gente ficar na mesma página e poder conversar sobre esse tema eu vou mostrar para vocês um pequeno recorte de uma matéria que foi produzida sobre esse evento que envolveu o estênio garcia oi pessoal passando aqui para dizer a todos vocês que estão me sentindo ótimo aos 91 anos estênio garcia se submeteu a uma harmonização facial a nova aparência do ator dividiu opiniões ele ficou com efeito bem inchado inflado ficou jovem mas ficou não ficou natural estênio fez um preenchimento com ácido hialurônico um procedimento cada vez mais procurado que promete melhorar rugas e contornos do rosto muitos famosos já usaram esse recurso alguns ficam naturais até mais bonitos outros ficam tanto quanto diferentes então o que eu gostaria de discutir com vocês portanto esse vídeo é um tema que se relaciona no meu caso duas perguntas por quê que é tão difícil da ver a velhice na sociedade atual ou seja mostrar o rosto que estampa a velhice em uma parte e com relato dessa pergunta entender por que fundamentalmente a existe uma valorização extrema mas realmente extrema da juventude eterna né que passa a ser quase que uma promessa uma promessa eu diria até de natureza um tanto quanto teológica de que nós envelheceremos muito bem e que seremos extremamente longevos é bom para explicar o para tentar endereçar essa questão é preciso fazer algumas mediações então eu pretendo começar com tentando compreender como é que o papel do idoso do velho é fundamentalmente se modifica desde as sociedades primitivas até os nossos dias obviamente com uma profundidade não muito grande porque não cabe aqui fazer antropologia da velhice tá certo é então vamos lá tentar entender como é que como é que vai se desenvolvendo as mutações do papel do idoso do velho na sociedade humana na sociedade humana primeira coisa que é preciso considerar na sociedade na sociedade vamos assim tradicionais e que pese a ver uma imensa variância entre elas há uma diferença fundamental com relação ao mundo no qual a gente vive no que se refere ao papel dos velhos é com essa diferença fundamentalmente ela se deve ao fazer o fato de que os velhos eram a um tempo guardiães e também os transmissores de uma tradição ancestral que tinha efeitos práticos muitíssimo importantes ou seja numa sociedade tradicional o conhecimento técnico por exemplo como se como se planta como se colhe como se caça como se prepara alimentos como é que se fazem remédios né o repositório desse conhecimento é o velho e ele transmite esse conhecimento de forma oral né então ele de de alguma maneira é guarda consigo toda a o conhecimento ancestral de uma determinada comunidade tradicional e repassa para os jovens a medida que tem convivência com ele né é esse é um aspecto outro é o seguinte todas as questões propriamente vamos dizer espirituais religiosas se processam da mesma forma e portanto é eu diria para vocês que que todo o velho era extremamente valorizado nas sociedades tradicionais como é ainda hoje por exemplo nos povos indígenas porque ele é uma espécie de memória ancestral é memória essa sem a qual se ela faltasse né haveria uma espécie de uma cisão entre esse conhecimento ancestral e e atualidade que vivem essas comunidades portanto velho tem uma importância capital realmente é para sociedades tradicionais é que diferença existe propriamente com relação a nossa condição atual é vamos lembrar assim é antes de haver propriamente capitalismo seja entre esse momento em que havia sociedade as sociedades tradicionais em sentido estrito e uma sociedade pré-capitalista havia alguma coisa que se assemelhava a isso em que sentido é toda a vida econômica material prática né é era uma vida que dependia dos anciãos dos velhos né é para se reproduzir por exemplo no âmbito da produção econômica propriamente dito né havia uma série de de corporações de ofício sapateiros açougueiros farmacêuticos e daí por diante que tinham o monopólio do conhecimento técnico sobre a produção de uma uma série de uma série de elementos necessários da vida com a emergência do capitalismo a uma transformação nisso primeiro porque é esses artesãos por exemplo eles são desapropriados dos seus meios de produção em um primeiro momento e portanto o seu conhecimento passa a ser necessariamente compartilhado assim com aquele que é o detentor dos meios de produção é esse o primeiro estágio né é ou seja o o capitalista a medida que compra força do trabalho de trabalho todos artesãos expropriados também acaba sendo né ou acaba recebendo da parte deles é o conhecimento ancestral de como é que se produz cada uma das coisas a medida no entanto que começa a fazer uma incorporação das máquinas ao processo produtivo esse processo é muito bem descrito por marcos e no primeiro volume do capital se não me engano né mas a medida que esse fenômeno ocorre a rigor é o conhecimento técnico que havia até então passa a ser como que codificado para que a máquina funcione né então um tecelão por exemplo né se a produção do tecido dependia da atividade dele de na interação com uma roca de fiar vamos assim né na manufatura capitalista isso já é feito por uma máquina e ele alimenta a máquina de fios que ao termo vão gerar um tecido é esse processo se torna mais intenso esse processo muito assim desapropriação do conhecimento produtivo por parte da população trabalhadora ele fica muito mais intenso a medida em que vai se ampliando a concorrência intercapitalista e para fazer fácil essa concorrência cada proprietário de capital vai intensificando o uso de máquinas então todo o conhecimento ou todas as etapas do processo produtivo vão como que serão codificados e recodificados as máquinas de tal sorte que já ali pelos idos de 1850 e 1870 os trabalhadores desenvolveram atividades absolutamente parcelares sem conhecimento do conjunto do processo produtivo e absolutamente absolutamente dependentes desse saber fazer que fica codificado na máquina e passa a ser objeto especialistas como por exemplo engenheiro na verdade bom o que significa que aquela transição de conhecimento ancestral que se dava anteriormente e que era mediada pelo velho ela praticamente deixa de desistir do ponto de vista do processo produtivo esse é um aspecto o outro aspecto que também atinente essa questão que por força da concorrência intercapitalista existe um processo reiterado de produção de novidades não é verdade quer dizer porque sem a que se produzam novidades continuamente obviamente é uma tendência menor de consumir objetos e serviços né então por esses dois aspectos o velho que até então era aquele que legava um conhecimento uma prática a um saber uma tradição religiosa ele se vê absolutamente desqualificado Walter Benjamin trata um pouco dessa questão ou seja da tanto do legado quanto da do homem que perdeu a condição de ligar algo desculpa perdeu a condição de ligar algo e portanto é a perda da condição de ligar é cria uma certa desimportância da pessoa envelhecida mais ainda em algumas circunstâncias ela passa a ser um peso para os jovens porque ela já não tendo mais capacidade produtiva precisa ser mantida a vida viva na verdade então vai se produzir no entorno da pessoa idosa a a a noção de que ela é absolutamente inútil razão pela qual a um angústia no envelhecimento que domina toda a nossa sociedade eu gostaria de evitar que o equívoco de induzir a pensar que todos os velhos são desfuncionais a para o regime capitalista é isso obviamente não é verdade é desfuncionais são aqueles que dependem de algum modo da Seguridade Social para se manterem vivos né porque a Seguridade Social é considerada no mundo em que a gente vive vive uma despesa que seria melhor não incorrer ou seja cada um deveria conseguir se manter por si mesmo na verdade é retomando a questão né existe existe portanto um certo conjunto de velhos que tem uma funcionalidade para a lógica de de operação do regime capitalista quem são esses velhos aqueles que ao longo de suas vidas conseguiram acumular uma um certo estoque de poupança que eles vão gastar entre o fim de seu período produtivo até a morte quem são os dois beneficiários imediatos dessa despoupança que fazem os velhos na verdade bom em primeiro em primeiro lugar a indústria farmacêutica que que no contexto da promessa de longevidade quase que eterna se vê com a gente da possibilidade de medicamentos numa quantidade uma profusão inimaginável até por exemplo 40 anos atrás é outra outra indústria que se beneficia muito disso é a indústria de entretenimento e aqui vou usar apenas como exemplo o turismo né ou seja velhos endinheirados que não tem mais uma atividade produtiva propriamente dita que não puderam elaborar um projeto de vida que ocupe o tempo em que eles estão desocupados são consumidores mais ávidos de viagens né de bailes e coisas afins e portanto assim para concluir esse pequeno segmento é nem todos os velhos são disfuncionais para ordem capitalista e alguns deles são extremamente interessantes para valorização do capital e para compor o cenário que a gente está tecendo aqui é importante considerar uma 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 ideia uma categoria que tem natureza teológica na verdade é do que que se trata é na tradição cristã na qual nós como regra fomos criados né existe uma ideia de que o corpo esse corpo corpo que a gente tem agora corpo físico após o dia do juízo final ou seja o dia no qual justos e ímpios serão separados é nesse dia ou após esses dias os justos terão seus corpos redimidos eles ressuscitarão dos mortos e esse corpo redimido é o será em sua perfectibilidade vamos dizer assim até muito curioso essa sessão tudo desenvolvendo com base em algumas algumas pesquisas arqueológicas que fez george o gambem mas havia discussões na idade média deliciosas né coisas do tipo um corpo perfeito redimido e ressuscitado ele gera excremento ele urina ele faz sexo ele come na verdade essas foram preocupações sérias da da medievalidade bom deixando a questão cômica de lado vamos dizer assim né o fato é que há uma crença de uma crença que ao ressuscitar é se redime o corpo e esse corpo retorna à vida como corpo perfeito é essa é uma das senão a mais importante promessa cristã a os seus crentes não é verdade é bom vivemos agora no mundo laico não é verdade no mundo laicizado e aparentemente ninguém mais acreditaria ou acredita nessa possibilidade seriamente falando né de um corpo ressuscitado redimido é ainda assim essa promessa ela não foi de todo abandonada só que não é mais uma promessa feita propriamente pela religião mas sim pela ciência ou seja colocando agora nos termos atuais né a ciência nos diz que a medida que ela se desenvolva nós viveremos cada vez mais e cada vez com maior qualidade de vida e portanto aquele corpo perfeito redimido o que era na tradição cristã um corpo glorioso agora é uma promessa da ciência e mais particularmente ainda da medicina significa dizer certo modo eu estou traduzindo um pouco essa lógica que é não é preciso envelhecer segundo uma lógica natural ou ainda não se deve envelhecer como envelhecia os velhos antigos nós precisamos envelhecer como aqueles que retardam a uma velhice que são providos de uma de um de uma juventude vamos assim prolongada ou de uma maturidade que não implica nenhum tipo de deterioração ou desqualificação é é isso que muitos buscam na verdade e diria até o seguinte aqueles que buscam o procedimento estético caso aqui no nosso nosso vídeo do estênio garcia não fazem mais do que atrás daquilo que a ciência promete fundamentalmente e e não vale dizer que o procedimento estético não é um procedimento médico propriamente de basta lembrar que é um procedimento estético mais agudo é a cirurgia plástica e ela é rigorosamente falando um ato médico né então guardemos isso quer dizer aquilo que nos motiva de algum modo é para para buscar esse shape maravilhoso não é uma 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 sandice interna é como alguns gostam de acreditar mas a renovação de uma promessa que é feita a aos homens e mulheres por milênios a essa altura e muito bem a gente chegou aqui nesse momento ao que eu considero o elemento mais difícil daquilo que eu quero apresentar a vocês porque não é algo que esteja dentro do senso comum da experiência a experiência mais imediata de cada qual é para entender a dificuldade em envelhecer ou em aceitar o envelhecimento é mais ainda para compreender que existe uma implicação moral com a questão de envelhecer ou seja a quase como uma como que uma obrigação de não envelhecer para compreender ainda e mais que recusar a velhice é quase que uma questão de vamos assim de higiene no sentido de que o corpo deteriorado ele é objeto a gente precisa fazer um percurso sobre as as mutações que a produção de imagem sofreu na sociedade contemporânea e eu diria talvez com mais particularmente a partir do momento em que a produção de imagem está vinculada a fotografia uma primeira consideração aqui é nos primórdios vamos lembrar o seguinte a fotografia assim como o dispositivo fotográfico é algo que se desenvolve ao longo de muito tempo não é uma invenção que se fez de um dia para a noite e ela também não cabe a uma única pessoa né desde a câmera escura por exemplo a gente poderia dizer que existe alguma coisa que tende para fotografia eu acho no entanto que razoável imaginar o seguinte que as primeiras etapas do desenvolvimento fotográfico ela tinha mantinha em si uma espécie de um pudor com relação ao registro da imagem de outrem né ou seja o fotógrafo ele não se aproximava por exemplo do fotografado sem ter um certo zelo esse pudor e esse zelo indicam a ver vamos assim uma espécie de um véu que cobre o o corpo humano e o rosto em particular esse véu a rigor mesmo uma sociedade contemporânea é uma espécie de um resquício teológico né ou seja ele 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 dá a ver ele dá ele sugere a a existência de uma assinatura teológica sobre o corpo porque de fato na tradição religiosa ele é um corpo criado por deus é essa condição particular esse véu que encobre o corpo humano ele começa a ser desvelado a partir do momento que eu acho que é bem específico ou seja a partir do momento em que a a fotografia se presta a identificação quase que perfeita de indivíduos é que são delinquentes na sociedade do século 19 do que se trata aqui bem para colocar essa questão de maneira apropriada tão rigorosa quanto possível nesse espaço né é preciso compreender o contexto que é de natureza vamos assim sociológico então o que que tá se passando lá por fins do século 19 1850 1870 bom a gente observa emergência da metrópole capitalista portanto de grandes aglomerados populacionais e meio a essa sociedade agora muito populosa é emerge a figura do delinquente bem e não é uma figura nova rigor mas o modo de tratar essa figura veio mudando ao longo do tempo então faço aqui o primeiro recorte é logo na sequência da consolidação dos estados nacionais aparece a ideia de soberania e de soberano é o poder soberano ele é exercer de uma maneira muito muito clara o qual é o principal poder soberano na verdade é o de dar a morte ao súdito por sua própria vontade digo do soberano ou seja ele exerce o direito de matar isso e isso define o soberano no começo da idade moderna na verdade e se a gente compreender bem como naquela condição a gente tava em uma sociedade em que não era possível tão facilmente identificar aquele que agride o soberano ou não obedece a lei ou a norma é o modo de de se impor enquanto estratégia de poder do soberano era o de promover o suplício o castigo exemplar castigo esse que sempre era um castigo público porque se queria produzir um exemplo que por força de seu horror impediria preventivamente os súditos de atentos de atentar contra a pessoa do soberano contra a lei e contra a norma bom é esse modo de exercício do poder ele vem se modificando ao longo do tempo ainda que ele perdure a gente que fala que acabou não acabou ele é existente ele é coexistente com outros modelos outros regimes de exercício de poder não é muito rapidamente queria dizer que tá que existem pelo menos algumas fases nessas mutações dos poderes onde assim acho que é mais próprio isso né primeiro dado do poder soberania existe como foco largamente pesquisou a emergência de um processo de um poder disciplinar esse é um poder essencialmente de controlar o corpo corpo para que ele seja um corpo dócil para a produção e para a produção capitalista em particular né e o modo de exercício desse poder ele tá implicado com as instituições disciplinares né o presídio a fábrica escola manicômio bom um leque aí de instituições que que produzem esse corpo útil assim vamos dizer assim né bom ocorre no entanto um desenvolvimento complementar né que a emergência do que a gente poderia chamar de biopoder ainda que não sejam iguais né ou então biopolítica é isso tem uma importância capital para o modo como a imagem é produzida no mundo contemporâneo e obviamente não é o caso aqui de fazer um tratado sobre o tema biopolítico eu quero apenas então somente é assim é circundaram uma questão que é muito importante para para fins da vamos assim quase que uma enfermidade é política que existe em torno da produção de imagens na sociedade contemporânea o que que se passa primeiro lugar aqui vou me basear fundamentalmente no livro póstumo na verdade publicado posto momento de michelle foucault que se intitula o nascimento da biopolítica bem o que é que tem de importante nesse estudo do foco a a indicação né de que lá por volta da 1920 1930 começa a haver uma mudança numa disciplina muito particular economia que transita vamos assim da economia política é um tanto quanto caracterizado com relação aos economistas clássicos adam smith ricardo martins bom joistão mil talvez ainda esteja um pouco mais para o lado de cá dos clássicos e outros tantos mas enfim há uma evolução que dá origem ao nascimento do que a gente hoje chama de neoliberalismo é o que tem de muito importante nisso é uma tentativa é uma tentativa de desqualificar a ideia de que o operário vende a sua força de trabalho e ao fazer o passa a ser explorado a tese neoliberal é um bocado diferente dessa é ela parte do suposto de que fundamentalmente não existe uma cisão entre capitalistas e trabalhadores ou talvez nos termos mais propriamente e neoclássicos e neoliberais entre firma empresa e o empregado a rigor somos todos todos e quaisquer empreendedores né e na condição de empreendedor a gente é empreendedor da gente mesmo ou seja nós nós enquanto tal somos um capital que deve ser posto a render esse capital é nomeado o capital humano é ou seja todos nós comparecemos diante do mercado vendendo algo esse algo somos nós é com impacto imediato que isso tem também também sobre a produção de imagens conforme a produção de imagens conforme eu vim dizendo para vocês obviamente é toda mercadoria é precisa ser embalada e muito bem embalada para despertar interesse no mercado não é verdade então a medida em que se consolida a ideia de capital humano é se difunde uma noção de que eu eu tenho que me apresentar a todos os demais enquanto vendedor da minha de mim mesmo como mercadoria e como aquele que tenta rentabilizar as minhas habilidades é com uma qualidade estética é precisa particular que essa vamos dizer assim essa bela figura que todos nós hoje produto procuramos produzir não é verdade então aqui faço uma referência né de novo para para não não deixar aparecer que esses transtornos que envolvem a imagem tem a ver é apenas com o indivíduo é na verdade a sociedade biopolítica no sentido em que a desenvolve o tema pelo menos lá o foco ela implica necessariamente em uma e do coração de toda imagem humana na verdade todos nós temos que nos fazer interessantes aptos hábeis bonitos jovens essa é uma compulsão que não é individual é uma compulsão que decorre da concorrência agora intercapitalista só que micro concorrência todos nós nos dirigimos a sociedade como alguém que concorre com outro qualquer e a gente precisa adquirir vamos dizer assim vantagens competitivas nessa nessa competição e seguramente a imagem que nós fazemos de nós mesmos elemento fundamental nessa estratégia bem vamos recuperar um pouco a os modos de produção de imagem só que agora na sociedade contemporânea o que é que se passa se na primeira fotografia lá atrás havia um véu e os dispositivos fotográficos contribuíam inclusive do ponto de vista técnico para a composição desse possível porque a fotografia exigiria por exemplo uma longuíssima exposição uma mobilidade do retratado além disso havia questões como granulação da imagem fotográfica havia uma espécie de textura conferida pelo modo de revelação visto que a fotografia analógica é como que o resultado da impressão da luz do impacto da da luz sobre sais de prata que são é que registram sombra e luz e portanto dão margem a imagem então de fato havia nesse procedimento mais antigo uma espécie de uma aura a hora técnica entre aspas que conferia com essa hora teológica do véu existente sobre o corpo humano vê o esse que decorre da da de ser os homens os animais a natureza a criação divina o que é que vai se passando mais recentemente e existe na verdade parte por força do movimento da técnica parte pela necessidade de se apresentar ao mercado de maneiras as mais inusitadas possíveis de forma a valorizar o capital humano que cada um de nós é uma espécie de desnudamento seja do rosto seja do corpo humano e esse desnudamento ele vai adquirindo ao longo do tempo características quase que absolutas é primeiro porque os meios técnicos evoluíram de maneira inacreditável não é verdade é hoje por exemplo um a câmera de um aparelho celular e talvez possa muitíssimo mais do que a melhor máquina fotográfica de 30 anos atrás né então o dispositivo consegue chegar detalhes que antes eram impensáveis não é verdade queria dar para vocês aqui um exemplo né a medida que foi aumentando a resolução da imagem nesse caso videográfica ela foi impondo a os atores tanto cinematográficos quanto televisivos problemas inacreditáveis ou seja o fato de que eles apareciam com todos os seus defeitos de rosto né expostos à câmera né e isso obviamente é levou a uma primeiro um aperfeiçoamento da da maquiagem né para proteger o ator ou atriz dessa nudez forçada né e quando isso não resolve aos procedimentos estéticos mais loucos e variáveis possíveis bom é mas veja é essa questão não diz respeito apenas aos profissionais da imagem atores por exemplo modelo né é a medida em que somos todos nós vamos assim capital humano essa bela figura a que nós estamos constrangidos diz respeito a todos né e portanto se apresentar bem diante de um meio técnico que capta qualquer imperfeição nos nos impõe um ônus completamente insano né é quero dizer mais quer dizer e não se trata aqui apenas essa imagem da exterioridade do corpo na verdade é o dispositivo visual e ele também funciona para dentro do corpo na verdade então assim só para lembrar os exames de imagem médicos exames médicos né por imagem adquiriram uma complexidade e uma fidelidade se é que se pode dizer assim aquilo que é interior ao corpo que é completamente inacreditável né os escâneres por exemplo podem ver o que nunca se viu né a última o último limite de uma membrana de uma mucosa humana pode ser exposta pelo scanner na verdade então é o que eu quero dizer com isso é que nós estamos todos todos tão expostos quanto estão os atores das dos produtos pornográficos essa grande questão e essa grande enfermidade da imagem é como disse para vocês a gente não tem mais véu né propriamente dito a gente está exposto ao dispositivo e esse dispositivo a sua vez pode nos captar na nossa mais crua a realidade vamos assim corporal na verdade é é isso ou isso gera uma uma compulsão a compulsão a compulsão de se melhorar indefinidamente como corpo e uma tentativa obviamente totalmente é infrutífera é de vencer primeiro envelhecimento e em segundo lugar a morte né vamos lembrar que que esse lugar em que eu estou totalmente exposto que eu estou totalmente nu que é o lugar é do pornográfico porque só para diferenciar um pouquinho aqui pensando uma vez mais a partir de agamben e menos um pouco gosto menos essas ideias no do biong churran ou no biong churran é mas o fato é que é a medida em que estamos completamente exposto né nós vivemos uma cena social difusa que é uma cena ela mesma pornográfica na verdade e é isso que nos cria essa angústia de melhorar continuamente porque como muitos surgiram no popular a gente está verdadeiramente falando com a bunda na janela muito bem feito esse longo caminho essa amplíssima digressão assim acho que é possível retomar as perguntas de origem nesse vídeo é porque todos nós de alguma forma em escalas variáveis alguns absolutizando outros nem tão preocupados assim evitamos ou tentamos retardar a velhice é uma questão simples né porque todos nós sofremos angústia de um corpo absolutamente exposto e um bom corpo que a medida que o tempo passa vai sendo marcado pelos traços do tempo vamos assim né de uma parte de outra parte como já disse lá na introdução os velhos não tem muito mais o que legal então para continuar entendo o valor inclusive valor mercantil aqui faço um parêntese tá parece que é uma das coisas que motivou o estênio garcia a fazer o procedimento estético a harmonização facial é justamente o de recuperar papéis televisivos que aos quais ele não obviamente não tem conseguido acesso pelo fato em 91 anos né então fecha o parênteses na verdade é todos nós procuramos de alguma forma legitimar a nossa presença no mundo e a medida em que essa presença no mundo depende da nossa imagem todos nós corremos atrás de produzir para nós uma ou a mais bela figura possível o fato no entanto é que é o fato de partida e para os nossos cinco meu fim aqui pelo menos é que é é no mundo contemporâneo nós estamos absolutamente expostos e absolutamente nus ou seja nós estamos presente no mundo é expondo a nossa mais crua vulnerabilidade né e é esse fato de nós aparecemos cada qual para o outro absolutamente vulneráveis é colocou uma questão fundamental o que fazer com isso na verdade é evidentemente que haverá os que venham desejar voltar a cobrir o corpo humano com aquele véu da criação né o que significa dizer de alguma forma voltar para o tempo anterior em que havia uma espécie de halo envolvendo o corpo humano né eu particularmente acho que talvez essa não seja a melhor resposta né é ou seja eu imagino que o melhor seja pensar o seguinte o que nós podemos diante dessa absoluta vulnerabilidade a que essa vulnerabilidade nos convoca né é talvez a pensar uma coisa que de que tratou a gambem é o seguinte que é muito interessante né e que aqui mais um pequeno parênteses é envolve relação que eu não vou explorar entre o belo e e o sublime fechando agora o parênteses do que se trata então na verdade é diante dessa vulnerabilidade absoluta encontrar não a mim mesmo como imagem com imagem exposta como imagem que tem valor disposição mas encontrar esse essa imensa fragilidade na qual consiste a vida humana e por meio dessa fragilidade que é partilhada entre nós todos seres humanos é acolher o outro na sua fraqueza eventualmente e eventualmente talvez seja isso que o tempo nos oferece né a nossa época a possibilidade de sendo a beleza não mais que mera exposição vazia vazia por trás desse corpo eventualmente que consiga se compor como um corpo maravilhoso majestoso sarado resta sempre e apenas é um ser que precisa de acolhimento né que requer que demanda acolhimento e que compõe a sua imagem justamente para isso né para receber esse acolhimento sem ter que eventualmente é passar por essa fragilidade que uma mão em algum momento a gente chega para todos nós na verdade é talvez a hora pensar nisso né o que atos talvez desesperados para compor uma imagem maravilhosa querem dizer para todos nós insisto isso não é problema só dos velhos outros isso não é para o esterno garcia isso é problema de uma comunidade inteira e e para manter o registro né não são poucas as pessoas que perdem a vida tentando produzir essa maravilha imagem maravilhosa de si mesmo é isso aí um abração para vocês até uma próxima oportunidade até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí Vamos lá.